Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tá tudo bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pro canal, um vlog, hoje vou fazer compra de mercado e vou gravar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostam, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E vamos lá para o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, pessoal. Já coloquei aqui. Tchau. Repus os mantimentos dos meus vidros. Aqui embaixo também, ó. Tá tudo organizadinho, graças a Deus. Hoje foi dia só de fazer as compras mesmo, tá? Mas tá tudo em ordem. Fica contra a luz, porque fica perto da minha janela que não dá pra vocês verem muito bem. Mas eu repus tudo. Ok, graças a Deus Só preciso ir comprar meus temperos Que acabaram Então eu preciso repor os temperos também Mas eu não vou conseguir ir hoje Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar Nesse vlog aí De compra do mês Mistura carne A gente compra Eu não compro junto, eu compro separado Não no mesmo lugar Então por isso que vocês não viram a mistura Porque eu ainda vou sair pra comprar E frutas e legumes Eu compro quando eu vou fazer A compra do mês, o mais grosso Mas fruta e verdura Sempre, toda semana Eu vou tentar ir comprar Porque é necessário Mas é isso Eu não gravei detalhado o que eu trouxe Mas no próximo vídeo, na próxima compra do mês Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários Se vocês querem que eu mostre detalhadamente O que eu comprei O que eu não comprei Eu só mostrei aí por cima Mas vocês virem eu organizando o armário E lá tem tudo Dá pra ver tudo o que eu comprei Mas se vocês quiserem bem detalhadinha O que eu trouxe O que eu comprei O que eu achei em promoção O quanto que deu tudo Aí me fala aqui nos comentários Tá bom? Deus abençoe vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau